Duas formas de fazer uma kill debochada no Valorant E vamos direto ao ponto Pra começar a gente vai começar com o bicho do oi só Que é o Sova Mais especificamente quando você estiver atacando Você vai pegar a Spike, plantar né Claramente a Spike serve pra outra coisa do que ele Plantar né Depois de plantar vai pegar o arco de choque Mirar pra cima, bem pra cima E jogar Ah sim, recomendo jogar as duas flechas de choque Pronto, depois de fazer essa arapuca Pega uma pipoca e veja o espetáculo Porque simplesmente o miserável vai lá defusar Achando que tá tudo tranquilo e recebe um raio na cabeça Isso aqui eu me lembro, viu Já passei por isso Tipo assim, nem tava defusando Tava do lado da Spike Enfim, vamos pro próximo Que eu recomendo bastante você fazer com aqueles personagens Que fica vulnerável quando tá usando habilidade Tipo o Homem Smocano, o Sova Dronando Ou a Asta no Plano Astral E tu precisa ser uma pedra de gelo o mais frio possível Porque tu vai pegar a Baiana que é a Raze E quando o inimigo estiver vulnerável Você vai agachar de frente dele, lá ele Mirar na cara dele e jogar aquela bomba velha que gruda Aí é o cúmulo da humilhação, pô Porque a bomba velha ela tá pra sua visão E você sabe que ela vai explodir Fica comendo seu juízo Aí o Caba, pô, fica desesperado Fica imitando um boi brabo, tá ligado? Tá tirando pra cima e pra baixo Eu recomendo até tu sair de perto Enfim, gente, deixa o like e me segue